Quando a gente fala de cartão virtual, geralmente esse cartão fica vinculado a um cartão físico. Não é que você cria um cartão virtual e ele vai ali gerar um número para você do cartão de crédito e aí todos os dados vinculados a nada. Não, não é assim que funciona. Você antes precisa ter um cartão físico, um cartão mesmo de crédito, e aí você vai pegar esse cartão de crédito e entrar no seu aplicativo do banco e lá você vai ter a opção de cartão virtual ou alguma coisa nesse sentido, cartão digital. Então, geralmente o cartão digital funciona assim. Por exemplo, eu tenho um cartão aqui do Santander, cartão da minha conta do Santander. E eu tenho conta corrente, tenho conta de crédito ali. Então, o cartão funciona como débito e crédito, o mesmo cartão. E isso é normal. Aí, para fazer compras online, eu uso o cartão virtual, o cartão digital do Santander. Então, eu preciso entrar onde? Eu preciso entrar no meu aplicativo do Banco Santander, que gerencia os cartões, no caso o EI. Aí, eu venho aqui, o EI, entro no aplicativo, vai pedir a senha, vou colocar aqui minha senha, espero abrir, vamos esperar um pouquinho. Então, aqui está aparecendo o meu cartão que eu tenho, cartão free, tudo mais. E aqui eu tenho usar cartão online. Apareceu um aviso, eu vou apertar aqui no X em cima para fechar. Certo? E eu tenho aqui, usar cartão online. Bem, essa opção aqui do meio, tá? Então, quando você aperta nessa opção, ele abre o cartão virtual, o cartão online, vinculado ao quê? Ao cartão físico que eu tenho dentro da minha carteira. Então, todo cartão, né? Geralmente, todo cartão que a gente usa, o cartão virtual, ele é vinculado a um cartão físico. Então, você precisa, primeiro, né? Antes de tudo, a gente precisa saber qual é a sua conta do banco. E se você já possui um cartão físico. Essa é a grande questão. Ah, Bruno, mas eu não tenho cartão de crédito. E eu quero utilizar o cartão virtual. Então, antes, você precisa fazer um cartão de crédito. Então, você vai lá na caixa, por exemplo, e fala, olha, eu quero um cartão de crédito. E aí, eles vão gerar um cartão. E aí, com esse cartão de crédito, né? Eles vão disponibilizar um certo limite ali pra você. E aí, com esse cartão de crédito, aí sim, você entra no aplicativo do banco, né? E emite esse cartão online. Bruno, qual que é a vantagem de usar esse cartão online, né? A vantagem é que o cartão online, ele fica vinculado ao cartão físico. Então, você não tem risco. A fatura do que você compra no cartão virtual cai como se você tivesse comprado pelo cartão físico. Então, fica tudo na mesma fatura. Aí, lá na fatura, fica escrito. Essas compras aqui foram feitas com o cartão físico. E essas aqui de baixo, com o cartão virtual. Lá na fatura, fica descrevendo o que foi de um e do outro. Agora, uma das vantagens é que pra cancelar um cartão virtual, um cartão online, é só você, com poucos toques, você cancela, né? Você abre a parte do cartão online. Eu não vou abrir aqui a minha, porque senão vai mostrar todos os meus dados, né? O número do cartão, data de validade, código de segurança, vai mostrar tudo. Se eu apertar aqui, vai mostrar. Então, por isso que eu não vou apertar. Mas, apertando aqui, ele mostra o cartão. E ali, dentro dessa tela, tem uma opção pra eu cancelar esse cartão virtual. Então, vamos supor que você... Facilidades, né? Vamos imaginar as facilidades do uso do cartão virtual. Imagina que você usa iFood, usa Uber. E aí, você vai cadastrar qual cartão? Aí, você cadastra o cartão online. Por quê? Porque se acontecer de alguém invadir a sua conta do Uber, essa pessoa vai conseguir fazer uma corrida, né? Usando o seu cartão virtual. Aí, se você ver, nossa, alguém fez uma corrida que não foi eu. Aí, você pode rapidamente entrar no aplicativo do banco e cancelar esse cartão virtual. E aí, a pessoa que tentar fazer mais corridas com aquele cartão, não vai dar, porque você já cancelou. E aí, o seu cartão físico, você não perde. Você cancela somente a cópia virtual do seu cartão físico. Então, essa é a principal vantagem de você usar o cartão online. O cartão físico é aquele que você vai e pega na sua mão. Então, você abre a sua carteira, pegou o cartão, tá? É o cartão físico. O cartão digital, né? O cartão online, cartão virtual, cada empresa chama do jeito, né? Cada banco chama do jeito. Mas o cartão online é como se fizesse uma cópia do seu cartão físico com um novo número, né? Um novo número do cartão, uma nova data de validade, um novo código de segurança, tudo. É como se fosse um novo cartão, mas baseado no seu cartão físico.